Hoje, nós vamos aprender a costurar um avental infantil, seja pra você vender, ganhar uma renda extra, ou pra você fazer aquela festinha do bolo na sua casa, uma peça bonita e fácil de costurar. Esse aqui é como ele vai ficar depois de cortado, o molde é gratuito, e você vai colocar o viés na parte de cima e na parte de baixo. Esse é um viés comprado, você vai aplicar ele pelo avesso, abrindo uma das abinhas, depois você vira pro direito e termina de costurar ele. O viés, sendo dessa forma, ele já dá um detalhe especial no tricoline e já deixa a sua peça com aquela cara bem charmosinha. Depois de passar o viés nessas duas partes, você vai partir para a lateral. As laterais são essas aqui, a medida do viés tá aparecendo na tela pra vocês, e você vai passar uma costura prendendo esse viés. Observe aqui que ele fica cruzado aqui nessa parte aqui, aquela parte lateral que a gente já tinha feito, e você faz aqui essa partezinha que sobe. E a mesma coisa nessa parte de cima aqui, ele também cruza e já dá esse acabamento que a gente espera. Agora é a hora de você colocar bolso, lacinho, frufru, detalhes, tudo isso vai fazer diferença na sua peça. Essa peça você pode vender entre 20 e 30 reais, e só pra vocês terem uma noção, com um metro de tricoline eu consegui fazer seis. Ou você pode costurar pras pessoas que você ama e transformar pequenos momentos em memórias deliciosas. Obrigado.